Salve, salve, meu querido inscrito, minha querida inscrita aqui do Terra Negra. Meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia. E hoje, de uma forma diferente, nós vamos fazer um programa Drops sobre Geopolítica e Atualidades. Vamos ver, se vocês gostarem desse formato, é só deixar aqui nos comentários. Muita gente não tem tempo para acompanhar a Geopolítica mais pesada, como eu fiz no último programa, né? O episódio sobre Coreias, só sobre o conflito da Guerra dos Coreias, durou quase um pirula de duração. E, obviamente, tem muita gente que prefere um formato mais curtinho. Se você é uma dessas pessoas e gostou desse novo formato, não deixe de colocar aqui na caixa do comentário e, evidentemente, já comece a se inscrever no nosso canal, beleza? Então, o primeiro ponto que nos chama muita atenção é que essas manifestações agora em 2019 foram uma das maiores manifestações da história de Hong Kong. Principalmente pós-1997, quando ela retorna para a posse chinesa e se transforma em uma região administrativa especial. Um ponto muito importante para a gente começar esse vídeo de hoje é que uma coisa chamou atenção nessas manifestações. A polícia coloca aí centenas de milhares de pessoas, já os manifestantes colocam aí cerca de 2 milhões de pessoas nas ruas, mas dá uma olhada nessa cena. Chamou muita atenção que no meio da manifestação, a ambulância tenta passar e olha só. Bom, para a gente entender essas manifestações e o grau de civilidade dessas manifestações é parabéns aos hongkongers ou aos hongkongneses, tá? O gentílico aí varia bastante. Mas, para a gente entender isso, a gente precisa recapitular um viés histórico e aí agora vamos voltar lá para mais de 150 anos atrás, vamos voltar lá para o século XIX. Não é o nosso objetivo entender a história de Hong Kong aqui, mas precisamos traçar esse breve histórico para entender o porquê dessas manifestações atuais. Há pouco mais de 150 anos atrás, a região de Hong Kong, que é essa aqui, eu tracei para vocês a China continental, uma regiãozinha muito próxima a Taiwan, e quando você dá o zoom nessa região, você tem a Península de Hong Kong e também as ilhas de Hong Kong, esse arquipélago aqui. Nesse caso, essa região toda foi uma colônia britânica por mais de 150 anos, como um dos grandes desdobramentos da Guerra do Ópio. Um ponto chave para a gente poder entender isso é que durante todo esse contexto, evidentemente, ocorrem uma série de alterações culturais, políticas, econômicas dessa região, quando contrastada à China continental. E, portanto, Hong Kong não passará pelas transformações socialistas promovidas pela Revolução de 1949 e Mao Tse-Tung. Hong Kong se manterá durante muito tempo como um grande segmento capitalista coladinho à China. Essa região, Hong Kong, que durante breves dois anos, um contexto da Segunda Guerra Mundial também foi anexada pelo Japão, para variar o que o Japão não anexou nessas terras aqui, nessas áreas aqui, e logo depois ela retornaria para as mãos dos britânicos. Mas, em 1984, o governo chinês, juntamente com o governo britânico, acabam decidindo que tudo isso retornaria para as mãos chinesas, no ano de 1997 e 13 anos depois dessa decisão, em 1997, você tem Hong Kong sendo oficializada como uma região administrativa especial chinesa. Primeiro tópico cortado. Massa! São duas regiões administrativas especiais. Hong Kong e muito próximo a Hong Kong você tem Macau. Não confunda com a zona econômica especial chinesa. A zona econômica especial são aquelas áreas próximas ao litoral, também próximas ao litoral, mas instituídas por Deng Xiaoping, que chegou ao poder a partir do ano de 1978, e que, portanto, gozavam essas zonas econômicas especiais de facilidades e flexibilizações do tocante à legislação ambiental, à infraestrutura, e também é uma oferta muito boa interna de energia, uma flexibilização tributária e por aí vai. Não é nosso objetivo ficar discutindo as zonas econômicas especiais aqui também. Já as regiões administrativas especiais são especiais porque gozam de muita liberdade política e econômica. Não à toa Hong Kong adota uma moeda diferente. Hong Kong adota o dólar de Hong Kong. Não à toa Hong Kong fala uma língua diferente, salvaguardando seus mais de 150 anos como colônia britânica. Evidentemente, eles falam inglês e cantonês também. E, além disso, Hong Kong tem hábitos totalmente distintos, uma culinária própria. Isso aqui também é interessante a gente pensar que é o grande berço da indústria cinematográfica, um dos grandes berços da indústria cinematográfica chinesa que está aqui em Hong Kong. E você chega aqui e vai encontrar uma estátua gigantesca do nosso querido Bruce Lee. O ponto interessante é que, apesar de todas essas liberdades e ter um sistema econômico diferente do sistema chinês, existe uma pegadinha aí nessa jogada, que é o seguinte. A eleição em Hong Kong não é promovida a partir do sufragio universal. Então, não é a população de Hong Kong que vota no seu líder do executivo, no seu chefe do executivo. Logo, esse voto é feito a partir de um comitê eleitoral, composto por 1.200 pessoas. E a maior parte dessas 1.200 pessoas, de diversos segmentos da economia, é pró-Pequim, ou seja, pró-Beijin. Então, é pró-China continental. Como esse comitê eleitoral que decide o próximo líder do executivo é pró-Pequim, basicamente, todos os líderes do executivo de Hong Kong, de 97 até os dias atuais, evidentemente, dentre eles, a atual líder do executivo, que é a Carrie Lam, ela também é pró-Pequim. Então, do que adianta você gozar de diversas liberdades, sendo que o nosso sistema eleitoral é pró-Pequim? E justamente por isso, vem a revolução dos guarda-chuvas do ano de 2014. Em 2014, nós tivemos uma série de insurreições populares, levando centenas de milhares, e evidentemente, alguns números nos mostram que foram milhões de pessoas às ruas. Chegaram, inclusive, não só a ir com o característico guarda-chuva para as ruas, como a tentativa de minimizar os efeitos do gás lacrimogênio lançado pela polícia, mas também acamparam no meio das ruas, das principais ruas de Hong Kong, de áreas muito estratégicas de Hong Kong, e basicamente paralisaram a cidade. Essas manifestações duraram mais de dois meses e foram extremamente importantes naquele ano. Mas, mas, em 2019, como nada a partir de 2014, com a revolução dos guarda-chuvas, foi bem sucedido, e o sufragio universal não foi atendido, evidentemente, novas manifestações vão surgir. E dessa vez, o estopim foi a lei da extradição. Esse projeto altera o decreto dos infratores fugitivos e cria essa nova lei da extradição. E, basicamente, se um criminoso chinês, ou taiwanês, ou de Macau, fosse para Hong Kong como fugitivo, ele seria extraditado pela polícia de Hong Kong para esses respectivos países, barra, regiões. Então, isso acabou gerando muito temor na sociedade, como se fosse uma alteração da lei básica, da lei fundamental da Constituição de Hong Kong, e que pudesse permitir uma maior ingerência, uma maior intervenção da China continental dentro de Hong Kong. A gente não pode entender as manifestações de 2019 como algo dissociado das manifestações de 2014. As manifestações da revolução dos guarda-chuvas, e que não foram revolucionárias, diga de passagem, elas acabaram não atingindo o seu objetivo inicial. E isso já gerou um desconforto quanto a uma possível erosão das bases democráticas, entre aspas, da região administrativa de Hong Kong. E, portanto, essa nova lei da extradição, que abriria uma brecha para uma ingerência mais aguda da China continental dentro de Hong Kong, acabou sendo o grande estopim das manifestações agora do ano de 2019. O que a gente precisa entender é que precisamos esperar para ver qual vai ser o desdobramento, qual vai ser o efeito colateral dessas mesmas manifestações. A Carrie Lam, por sua vez, já anunciou a suspensão temporária desse projeto de lei, apesar de dizer que essa suspensão não teve nada a ver com as manifestações em si. Na verdade, só que como gerou um desconforto na população, ela preferiu suspender, como política que ela foi, ela acabou não dizendo que as manifestações tiveram sucesso. Então, dessa forma, a gente conseguiu compreender um pouco melhor que essas manifestações de 2019 estão conectadas com a manifestação de 2014, que estão conectadas com a transformação de Hong Kong em uma região administrativa. eu espero que tenha ficado muito claro para vocês e hoje um vídeo bem mais curtinho, só um drop de atualidades. Evidentemente, se vocês comentarem aqui e quiserem algo mais pesado, algo mais denso, que a gente recapitule lá o que foi a Guerra do Ópio, porque você tem dúvida nisso, não deixe de escrever aqui no comentário se você tem alguma atualidade, algum tópico que você quer entender de forma mais breve, porque a pessoa não tem o tempo, às vezes ficar gastando 30 minutos para um determinado tema, para mim é coisa demais, eu gosto desse formato, que é um formato mais curtinho. Então, deixe o seu comentário aqui e evidentemente se inscreva no nosso canal. Conheça também o nosso programa de apoiadores no Catarse, o link está na descrição. Um grande abraço a todos vocês e tchau, tchau. O que o hong kong que quer oi oi, tchau, tchau. o Extradition Law Amendment. Obrigado a milhões de Hong Kong que se juntou a demonstração e protesto durante a última semana. Isso mostra a espírito e a dignidade de Hong Kong.